Aqui é Márcia Tiburi falando, eu sou professora de filosofia, escrevi um livro chamado Olho de Vidro, a televisão e o estado de exceção da imagem. Gostaria de me engajar na defesa da comunicação pública no Brasil. É importante que a comunicação seja pública em tempos em que tudo que envolve comunicação se transformou em mercadoria, a gente vive nesse tempo que a gente chama de sociedade do espetáculo. Tudo que aparece vale como se fosse capital, tudo aquilo que é imagem pode ser manipulado. Toda informação se transformou inevitavelmente em mercadoria e nós não podemos esquecer disso. A garantia da comunicação pública é, faz parte, é essencial, a garantia da democracia. Nós não podemos esquecer disso em momento algum. Por isso, é importante que exista uma televisão, uma rede de comunicação como a EBC. É importante que os veículos de comunicação sejam democratizados para que eles não tratem as pessoas como se elas fossem idiotas, que não são capazes de se informar por conta própria a partir da comparação de vários outros tipos de meios de comunicação. E por isso, eu defendo a comunicação pública, defendo a EBC e peço e exijo. Fica, EBC!